Você se sente sobrecarregado pelas suas emoções, desejando encontrar um porto seguro em meio a uma crise de ansiedade? Se sim, pega na minha mão e vem comigo, pois esta prática de Mindfulness é exatamente o que você precisa. Vamos juntos, nessa jornada de tranquilidade, bora iniciar? Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Organicamente. Eu sou o Leo Rudd, praticante de Mindfulness há 20 anos e estudante de psicologia e serei o seu guia nessa Mindfulness de hoje. Vamos começar a nossa Mindfulness com uma linda história budista que nos traz uma lição poderosa sobre estabilidade emocional em combate à ansiedade. Uma vez, na antiga Índia, um sábio monge chamado Ananda, ele vivia em um pequeno mosteiro, cercado por belas montanhas, rios tranquilos. E Ananda era conhecido por sua profunda calma e serenidade, mesmo em tempos de grande turbulência. Um dia, um jovem discípulo, atormentado pela ansiedade e pelas emoções instáveis, procurou Ananda em busca de orientação. Assim como o jovem discípulo, você também pode encontrar essa paz interior. Vamos juntos iniciar essa jornada de Mindfulness para estabilizar as suas emoções e combater a ansiedade. Encontre um ambiente tranquilo onde você não será interrompido. Sente-se confortávelmente. Posicione as suas mãos sobre os joelhos ou sobre o seu colo. Feche os seus olhos e comece com algumas respirações profundas. Inspire profundamente pelo nariz e segure por alguns segundos. Expire completamente pela boca. Em seguida, faça isso durante um minuto para preparar o seu corpo e a sua mente. Não deixe a fazer apenas um minuto para preparar o seu corpo e a sua mente. Muito bem, agora expire pelo nariz e perceba o ar entrando e preenchendo os seus pulmões Respire completamente pela boca, sinta o ar saindo suavemente e observe o ritmo natural da sua respiração Sem tentar controlá-lo, isso, sinta o ar entrando pelas suas nariz, passando pela garganta Enchendo os seus pulmões, perceba o movimento do seu abdômen, do seu peito Enquanto você respira Aceite os seus pensamentos e distrações Quando pensamentos ou emoções surgirem, simplesmente observe-os, mas sem se envolver Deixe-os passar como nuvens no céu Reconheça-os e gentilmente traga sua atenção de volta para a respiração Isso, muito bem Fique por mais um minuto observando a sua respiração Fique por mais um minuto observando a sua respiração Fique por um minuto observando a sua respiração Fique por mais um minuto observando a sua respiração Muito bem, agora vamos praticar a respiração 478, que ajuda a acalmar a sua mente e relaxar o seu corpo. Você vai inspirar pelo nariz, contando até 4, vai segurar a respiração por 7 segundos e vai inspirar lentamente pela boca, contando até 8. Vamos fazer a primeira respiração juntos, depois você vai fazer mais 3 respirações, 4, 7, 8, sozinho. Vamos lá, inspirou, 2, 3, 4, segurou, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem, agora faça mais 3 respirações, 4, 7, 8, sozinho. Vamos lá, inspirou, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sozinho. Muito bem, agora volte a sua respiração natural, volte a observar a sua respiração sem tentar controlá-la e sinta a tranquilidade que se instalou dentro da sua mente. E agora, eu gostaria que você trouxesse a sua mente, uma pessoa, um lugar, um evento, pelo qual você é profundamente grato, grata. Visualize essa imagem com clareza, sentindo a gratidão crescer dentro de você. Permaneça com esse sentimento de gratidão por algum tempo, permitindo que ele preencha o seu coração. Isso, está sentindo gratidão. Isso, está sentindo gratidão, lembre-se dessa pessoa, lugar ou evento, pelo qual você é muito grato. Isso, está sentindo gratidão. E agora, coloque a mão no seu peito e a outra no seu abdômen e comece a respirar. Observando a sua respiração. Observando a sua respiração e sentindo gratidão. Isso, perceba a gratidão tomando conta de todo o seu ser. E conforme você vai sentindo mais gratidão a cada respiração, você se sente mais calmo, relaxado, tranquilo e com as emoções estabilizadas. Isso, muito bem. Continue a observar a sua respiração, sentindo a serenidade que agora permeia seu ser. Lembre-se sempre da sabedoria do Monge Ananda. Dentro de você há um vasto oceano de paz e estabilidade emocional. E a prática da Mindfulness é a chave para acessar essa profunda e serena tranquilidade. E sempre que a ansiedade e as emoções instáveis tentarem te dominar, volte para esse lugar de tranquilidade interior. Meus parabéns por estar colocando foco na sua saúde mental e bem estar, pois poucos fazem isso. Então, saiba que você é uma pessoa muito forte e focada em encontrar a paz e estabilizar as suas emoções. Que essa Mindfulness te traga muita paz interior, estabilidade emocional e serenidade para enfrentar qualquer desafio. Um ótimo dia para você. Um grande beijo na sua mente, finalizando a nossa prática de hoje. E eu te encontro aqui no canal, às de 22 horas, com a nossa meditação guiada para dormir. E esse foi o quadro Mindfulness ao amanhecer. Muito obrigado por praticar essa Mindfulness matinal junto comigo. E então, Pequeno Lagarto, como é que você está se sentindo após a prática de hoje? E eu espero que você esteja se sentindo em paz e tranquilo. E agora eu quero pedir a sua ajuda para espalhar essa sensação de paz interior e tranquilidade para mais pessoas. E você quer saber como Pequeno Lagarto, então eu vou te falar agora. Interaja aqui com o canal do modo que você achar melhor. Você pode curtir, comentar, compartilhar. E você está inscrito no canal? Não? Então, inscreva-se agora e também ative o sininho de notificações. Que vai ser um aviso para você que é hora de você praticar a sua Mindfulness no dia. E por hoje é só reprogramados. Fique bem, continue cuidando da sua saúde mental. Seja feliz, que é muito importante. Grande beijo na mente e tchau! E olha eu aqui de novo, Pequeno Lagarto. Sabe para quê? Para te indicar essa Mindfulness aqui do lado. Que é para você fazer antes de dormir. E assim melhorando os resultados da sua prática de Mindfulness. Então, te aguardo lá. Tchau, tchau.